E falando em Josinaldo Cabeça, hoje eu tenho o prazer de tê-lo aqui no nosso programa. Vamos fechar a porta aí, meu amigo Selenita. Seja bem-vindo, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores do seu programa. Boa noite ao meu companheiro Ricardo. Você me chama de cabeça, então tá aqui da minha cabecinha, meu vício. Ricardo Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Roberto. Primeira vez no programa. É verdade. Você sabe que o Pereira, o Pereira, desculpa, o presidente Josinaldo, eu sempre falei, vamos trazer mais os diretores, que eu acho que é importante essa diversidade, não? Muito bom. Cabeça sempre abre um espaço pra gente, a nossa diretoria, né? Então, dá um abraço aí a todas as nossas diretoria, nossos funcionários, e a todos os telespectadores aí que estão nos assistindo. Aliás, no bloco anterior, viu, Oliveira, nós estávamos com o padre Elísio, que é do santuário São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, né? Dos momentos desesperadores. Eu acho que nós estamos no momento certo de rezar pra São Judas Tadeu. Então vamos fazer uma oração, uma oração, uma oração, uma reza, como queiram melhor entender, mas desde que seja pra pedir o bem do Brasil, a democracia, pra que não deixe realmente, né, uma política do ódio ser vencedora. Que dia 30 vocês escolham o melhor candidato pro Brasil, dentro de um processo democrático, buscando unir esse país. Eu acho que todas as pessoas do bem desse país precisam, né, ter um pouco mais de envolvimento nessa campanha, pra não deixar se tornar uma disputa entre ódio, né, entre desavença, entre uma compaixão desnecessária pro político. Eu acho que na política a gente tem que fazer comparações. É importante que aqui no nosso país as pessoas analisem propostas, façam comparações de governos anteriores com o atual governo, e que vença aquele que o povo achar que tem que vencer. E que quem ganhar seja empoçado, sem grandes conflitos, sem conflito nenhum. Nem grande, nem pequeno. Porque eu acho que é a força da democracia, o poder emana do povo, e como você mesmo falou aí, aqui o padre Elísio falou, que São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis, é importante que o santo, que a gente peça pro santo pra ele nos ajudar, pra unir o povo brasileiro. Porque eu acho que quem for vitorioso nessas eleições, precisa tomar posse, sem o outro lado atrapalhar, né. E eu aqui acho que nesse momento, pra garantir a democracia, e garantir que o povo continue sendo ouvido, é preciso votar no Lula. Deixa eu só aqui, rapidamente, falar que a Camila Medeiros está perguntando se tem pastel na festa de São Judas Tadeu. Tem pastel, é maravilhoso. E ela fala que é muito bom ver o padre sendo entrevistado aí. Viva São Judas Tadeu! Pessoal, comprei isso em nossa festa, só tem coisa boa. Eu garanto que ela é muito boa. Antes de continuar aqui, eu esqueci de avisar que tem um vídeo novo da Unisa, a nossa parceira aí. Vamos ouvir aí, Aninha? Vamos lá? Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história pra você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição. Polos em todo o Brasil. E um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa. É outra história. Muito bem. Aqui, ó. E eu quero conhecer a primeira vez aqui. Então, o Ricardo Oliveira. Vamos conhecer um pouquinho dele. Vivemos momentos complicados, né, Ricardo? E o trabalhador também, nos últimos anos, tem sofrido com algumas perdas. A escolha de deputados, governadores e de presidente é extremamente importante, não, Ricardo? Muito importante. Principalmente os deputados. Eu vinha conversando com a cabeça agora a minha perspectiva de aposentar. E a reforma da Previdência, por exemplo, ela tirou o sonho de muitas pessoas. Eu acho que eu ainda consigo me aposentar com 65 anos. Agora, aqueles que ingressam no mercado de trabalho, que têm um pouco menos tempo de carteira, com certeza, se não mudar, vai sofrer. Nós vamos ter aí exemplos de países que fizeram a mesma reforma. O Chile, por exemplo. E o povo passando fome. Você vê aí aposentados sustentando a família com 10, 12 pessoas. Então, eu não quero isso para o Brasil. Eu acho que o brasileiro precisa ter um pouco mais de consciência política, consciência de classe também. Você falou do trabalhador. Hoje, o nosso dia a dia nas fábricas, a gente vê que o trabalhador está perdendo um pouco a essência. E olha que a gente é um sindicato que está diariamente na porta das fábricas. Então, não é culpa do nosso trabalho. Eu acho que é um pouco de falta de interesse, de procurar e saber quem são realmente os deputados que votam em favor do povo. Quando eu falo em favor do povo, é em favor do progresso do país. Porque o país precisa... Quem faz o país andar para frente é o povo que trabalha no dia a dia. Os empresários também são importantes. Mas o povo, a grande massa, a maioria, que vai lá, consome no comércio. A indústria brasileira produz. E o povo precisa se orientar também de que é importante votar nos deputados, que são eles que fazem as leis tanto a favor e quanto o povo. É, e vale lembrar que a maioria das grandes chapas, dos grandes conglomerados de deputados, é grupo da arma, grupo do agronegócio. É o BBB. É Bíblia, boi e bala. Bíblia, que é os evangelhos. Boi, que é do agronegócio, que é os fazendeiros. E quando eu falo bala, é os militares. Esses três eixos conseguiram eleger muitos deputados, que é do BBB. Bíblia, boi e bala. Agora, é importante que a sociedade brasileira acompanhe, depois de eleito, como que cada um se comporta no seu mandato. Sim, importantíssimo. Todos têm o direito de se candidatar e de se eleger. Eu nunca fui contra de um militar governar o Brasil. Eu nunca fui contra de um militar ser deputado, senador, presidente da república, governador, nada. A única coisa que eu sou contra é o discurso que estava no início da campanha. Que vamos dar golpe, não vamos entregar, vamos dar golpe de Estado. Tem uns otários aí que ainda pedem intervenção militar. E aí, quando pedem intervenção militar, você está querendo uma ditadura que tire o direito de você votar. Que tire o poder do povo. Então, qualquer militar também pode ser presidente do Brasil, desde que ele se candidata pelas vias democráticas, por um partido político, ganha a eleição, convença o povo com as suas ideias, com os seus projetos, e aí o povo decide. Agora, do jeito que estava bem lá no início da campanha, três meses atrás, vamos dar golpe, não vamos entregar, vamos invadir a STF, vamos fechar o Congresso, isso é uns otários. Porque nós ficamos no Brasil 21 anos sem votar. É verdade. Nós ficamos 21 anos sem votar. É esse período que vocês querem? Do governo militar, que é onde o povo não tinha o direito de votar, e eles faziam um revezamento do poder entre os generais. Então, se qualquer general queira governar o Brasil, se candidata pelas vias democráticas, porque queria tomar o poder na bala, igual está acontecendo agora com alguns seguidores do Jair Bolsonaro, de querer atirar na polícia mais eficiente do Brasil, mais bem preparada, que é a polícia federal. Foi assustador aquilo, não foi? Ser tratado na bala, na granada? Então, assim, vamos recordar um pouquinho. No governo militar, o salário mínimo era o salário de miséria. É tanto que quando tinha evento do agronegócio, do agropecuário, que apresentava os leilões de boi, aparecia aqueles mini boi, mini boi, aí batizaram ele de salário mínimo. Porque o salário mínimo era de miséria mesmo. Até o ano de 2000, o salário mínimo, a gente fazia grandes mobilizações para o salário mínimo chegar a 100 dólares. O governo Fernando Henrique, o salário mínimo ainda não era 100 dólares. E aí só no governo Lula foi que o salário mínimo teve uma valorização de 73% acima da inflação. Então, foi o maior período de aumento real para o salário mínimo. Onde o povo realmente saiu da linha da miséria, porque o salário mínimo era equivalente a 400 reais hoje. Então, veja que para chegar a 1.200, teve todos os anos aumento real durante oito anos do governo Lula. A inflação mais aumento real. 73% acima da inflação. Por isso que o salário mínimo hoje não é um salário justo, mas dá para matar a fome e pelo menos comprar arroz e feijão de uma família dentro de casa. Se voltar à política do Guedes, que ele divulgou agora, que é desindexar o salário mínimo e as aposentadorias da inflação e do crescimento do PIB, como era no governo Lula, o salário mínimo pode voltar à miséria de 400, 500 reais que era no governo militar. Equivalente a 500 reais que era no governo militar. Que era sem política de valorização do salário mínimo até chegar a Fernando Henrique. Fernando Henrique deu uma melhoradinha, mas o aumento real mesmo foi no governo Lula. Então, é esse modelo que o povo está querendo? Hoje no Brasil, isso é dados, não é o cabeça que está falando. Vão pesquisar, vão buscar o conhecimento, vão pesquisar. Existem 80 milhões de brasileiros nesse país que dependem exclusivamente de aposentadorias, de salário mínimo e recebem o benefício que é o BPC, que é o benefício de continuação, de continuado. Então, quer dizer, nós temos 80 milhões de brasileiros aposentados, pensionistas e que recebem o benefício. Mas muitos desses vão votar no... Aí o Guedes colocou aí uma notícia que ia desindexar isso da inflação. Isso é voltar à política da ditadura. Sim. Então, se você tem 80 milhões de pessoas que precisam ser balizadas pelo salário mínimo, quando aumenta o salário mínimo, no mesmo percentual que aumenta o salário mínimo, aumenta as aposentadorias. Que é normal, que é o certo. Sim, mas isso é a política que era do governo Lula, do governo Dilma, e que ainda a inflação está sendo colocada, aplicada, reajustada no salário de quem é aposentado. Se for aplicada a política do Guedes, volta a política zero, de reposição zero da inflação, que era lá no governo militar. Então, quando a gente fala que aumenta o salário mínimo, nós estamos falando em aumentar o salário de 80 milhões de pessoas no Brasil. porque 36 ganha salário mínimo, mas os demais ganham. É os pensionistas, é quem recebe o benefício, e também os aposentados, que ganham acima de um salário mínimo. Juntando tudo, isso dá 80 milhões. Você é aposentado, ganha 3 mil reais. Se o salário mínimo teve um reajuste de 10%, você também vai ter um reajuste de 10%. Agora, se ele tira o reajuste, faz uma desindexação do aumento do salário mínimo com a inflação e com o crescimento, ele está tirando também dos aposentados. Então, a miséria vai aumentando, vai se alastrando no Brasil. Então, assim, não é esse governo que nós queremos. Não é esse tipo de modelo de política econômica que nós queremos. E tem mais coisa aqui para falar. Faz pergunta, senão não deixa você falar mais. Não, mas aqui o programa é para vocês. Eu quero, já que você passou nessa questão de que o trabalhador pode perder, eu queria perguntar para o Ricardo, e quando você vê um trabalhador ou um aposentado defendendo esse modelo, como é que você se sente, Ricardo? Esse modelo que está agora, para a gente é complicado, porque às vezes ele defende por causa de um amigo, ou Maria vai com as outras mesmo, mas é triste você ver um camarada ali que sofre no dia a dia e ele pega um modelo de governo que ele não pesquisa e ele acaba defendendo. E você ali está todo dia levando informação. O cabeça acabou de falar agora do salário mínimo de aumento e ganho real. Se você entrar no nosso Facebook lá, tem lá a progressão, ano por ano. Então, assim, falta de informação não é. Agora, as pessoas precisam saber a que classe pertence. As pessoas precisam saber que aquela classe que ela pertence tem uma luta, tem uma conquista, e a gente está retroagindo nisso. Então, assim, é surreal. A gente ir numa parte de uma fábrica, ou você ver um aposentado que ganha um salário mínimo, defender esse modelo que aí está. É ignorância, falta de conhecimento. A palavra é essa. É, mas se pesquisar... Mas, às vezes, eu não tenho nem tempo de assistir jornal, eu trabalho demais. Qual é a desculpa? Tem o Gugu, tem o Gugu. Tem o Gugu. Pega o celular. Quem é que não tem um celular hoje? Todo mundo aí tem um celular. Entra no celular e pergunta qual foi o reajuste do salário mínimo durante o governo fulano de tal. Durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Collor, durante o governo Dilma, governo Lula, governo Temer e o governo Bozo. Pergunta, faz pesquisa. O tio Gugu, se você é uma pessoa já de idade, que não tem acesso, não sabe, pede para o neto, pede para o filho. Hoje não tem que discutir mais essas coisas, a gente não pede tempo, Roberto. É informação correta, é informação científica, é dados, é matemática, é exata. Não tem eu acho que foi. Não, está lá o Zoom para quem quiser saber. Da forma que propaga o fake news, a gente propaga a mensagem correta também. Então, cabe a pessoa analisar. Eu acho que tem tempo, sim. Todo mundo acessa o WhatsApp. O problema é o fake news. E a pessoa, quando ela não tem muita coisa, muito conhecimento, ela acaba sendo enganada facilmente. Está tendo uma história, eu estou tentando me aprofundar, dizendo que talvez aquele tiroteio, quando o Tarcísio teve numa comunidade aqui em São Paulo, teria sido armado. Não estou sem julgar as coisas, mas tem acontecido muita coisa esquisita nessas eleições. Você tem dúvida que esse tiroteio do Roberto Jefferson de atirar na Polícia Federal, jogar granada, você tem dúvida que isso foi armado? Eu não tenho. Isso foi armado com o governo. Não sei porque o policial estava muito tranquilo. Só esqueceram de combinar com o louco do Roberto Jefferson para ele não atirar na polícia. Esqueceram de combinar isso. Mas ali estava combinado para ele ficar cercado dentro daquela casa dele, a polícia no portão, querendo entrar, e ele sem querer abrir. Aí chegava o ministro da Justiça para intermediar e dizer que o Roberto Jefferson estava sendo perseguido pelo Estado, pelo STF, pelo Supremo. Aí dava entrevista ao vivo na televisão. Ali foi uma armação. Não tinha pensado por aí. Ali foi uma armação. Mas não deu tempo de combinar com ele que ele é maluco. Era para ter combinado não atire nos polícias. Não atira. E ele, para puxar mais o saco do bozo, ele atirou. E não vem dizer que não atirou para matar, não, que ele atirou para matar. Ali era para dar um recado e dizer que não ia obedecer o STF, que é a linhagem deles desde o primeiro dia de governo, que falaram que invadiu o STF com jipe. Eu estou esquecido disso. Não. Né? Que era um jipe e dois soldados que invadiu o STF. Mas o STF, pelo menos, criou coragem e colocou em prática a Constituição e a legislação brasileira. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas o áudio, o pessoal da equipe do Tarcísio mandou apagar as imagens do vídeo do tiroteio ocorrido em Paraisópolis. Isso tem levantado muitas discussões aqui, porque resolveram apagar aquele áudio lá. Por que resolveram perder aquelas imagens da equipe do... O tiros saiu pela culatra. Tudo que eles estão fazendo para criar tumulto, eles estão perdendo. Eles perderam com a divulgação do salário mínimo de desindexar o reajuste do salário mínimo da aposentadoria da inflação. Se ferraram. Eles perderam com a arruaça que fizeram na Aparecida do Norte. Um bando de baderneiro com latinha de cerveja na mão entrar dentro da igreja, brigar com o padre, com a turma da TV Aparecida, bebendo dentro da igreja no horário da missa, querendo mandar até nas tocadas do sino lá, o horário de tocar o sino, a quantidade de tocar o sino e com um monte de lata de cerveja tudo bêbado dentro da igreja. discutindo contra a homilia do padre. Vou dizer um negócio para vocês que não são católicos, aquele padre, ele falou aquilo não é porque o Bolsonaro estava lá, não. Ele sempre fala daquele jeito. Sabe? E quando ele fala da mulher que pisa a cabeça da serpente, ele não está falando do Bolsonaro. Isso, na verdade, é uma questão bíblica, né? Então, você, antes de ficar falando besteira, vocês têm que ver isso daí. Se eu me irritei com a ida da igreja, sim, eu sou católico. Aliás, tinha um monte de amigo meu, viu, Cabrinha? Que estavam dando a pé há dias para chegar justamente no dia lá. Aí são recepcionados. Tem umas 500 pessoas só de Guarulhos fazendo a caminhada. Aí chegando lá tem aquela confusão. Aí você chega lá, todo mundo vai na boa fé, coração limpo, um ajudando o outro na Romaria. Aí chega lá e vê um monte de cabra safado com lata de cerveja dentro da missa, tudo bêbado, querendo ditar as regras da igreja, não respeita a religião, a fé dos demais. Isso é um absurdo, mas eles estão perdendo com isso. Porque cada tumulto que eles criam, eles perdem. Aí vem, pintou o clima, pintou o clima com as meninas de 14, 15 anos. Mas você não acha que ele foi exagerado também da oposição, não? Pode até exagerar, mas o presidente da república prova que ele é despreparado. como é que um presidente da república de um país do tamanho do Brasil fica falando dessa forma? Ah, pintou um clima, eu voltei, ah, eu sou imbrochável. Então, e o imbrochável em pleno 7 de setembro para o mundo inteiro ver e para aquelas mães que estavam com as crianças lá no 7 de setembro explicar o que é imbrochável. Ele não defende a família? Como é que ele vai falar numa multidão dizer que ele é imbrochável? E uma mãe está ali com a criança do lado, o que é que ela vai dizer? O que é que o pai vai dizer? Não, estadista ele não é mesmo. Isso não é papel de um presidente da república, de um estadista, né? Não tem como, é um absurdo o que esse cara faz. Bom, e você é ligado ao PDT, como é que o PDT está se posicionando? Ele está do lado. Bom, o PDT já fechou. Eu esperava que o Ciro fosse mais veemente. É, eu acho que o Ciro errou em não realmente não trabalhar mais na campanha agora do segundo turno para ajudar o Lula. Eu não concordo com o posicionamento da forma que o Ciro fez. Ele está seguindo o partido, lógico, né? A decisão do partido foi de apoiar o Lula. Todo mundo do partido está apoiando o Lula, mas ele está quieto. Então, eu acho que ele poderia ajudar mais. Mas, fazer o quê? Mas, pelo menos o PDT tomou a decisão, está do lado certo, que é apoiar o Lula e o Haddad aqui no segundo turno. E nós estamos crescendo, hein? Nós vamos ganhar a eleição no Brasil e em São Paulo. Você acredita? Acredito, acredito. Escute o que eu estou te falando. A virada vai acontecer. Oliveira, você também acredita que dá para virar? Eu acho que agora há pouco a gente estava ali esperando, né? O primeiro bloco e as pesquisas estão mostrando isso. O IPEC agora soltou aí 45 a 43, né, cabeça? Então, o percentual está muito perto. A diferença é 3% só no estado de São Paulo para o Haddad, entre o Haddad e o Taciso. E no Brasil também, né, a diferença se mantém igual a do primeiro turno, que é o Lula com 5% na frente. Então, isso vai se manter e o Haddad está encostando no Taciso. Por quê? O Haddad está encostando. Porque é muita conversa, é muita confusão que eles criam. Todo dia tem uma mentira, tem um conflito que eles querem explorar aquilo na mídia. Não estou dizendo aqui que a campanha do PT é 100% certa, não. Agora, entre a campanha do PT e a campanha do Bolsonaro, né, é uma diferença muito grande, né, é muito grande, é muita fake news, muita mentira. Fala uma coisa hoje, daqui a pouco já desmente, já pede desculpa, já totalmente descontrolado. Então, o povo tem que decidir se eles querem democracia ou querem um maluco lá pregando a ditadura e é o que ele quer fazer junto com o Roberto Jefferson. Se atiram em Polícia Federal, imagina o povo. Eu estou vendo aqui a pesquisa, né, segundo a sondagem, Tarcísio de Freitas tem 52, dos votos vários de Fernando Haddad, 48. O Fernando Haddad oscilou, subiu um ponto e o Tarcísio desceu um ponto desde a última pesquisa. Bom, considerando os votos totais, Tarcísio manteve os 46% da pesquisa de duas semanas atrás e Haddad oscilou dois pontos para 43%, o que o coloca em situação de empate técnico. É, isso mesmo. Brancos e nulos, então você deve ter ficado contente com esse empate técnico. Fiquei, a cada um dia, agora nós vamos aumentar 1%. Quando for amanhã que tiver uma pesquisa, a diferença cai para 2%. Até sábado a gente vira. Está animado. É lógico. Qual a importância para o trabalhador, Oliveira, dessas eleições? Você acha que elas são significativas? Sim, primeiro de tudo a gente precisa eleger um presidente que protege as causas trabalhistas, porque as reformas que vieram em 2016 para 2017 e as que estão por vir aí, que sempre nas nossas assembleias a gente está falando, tem uma nova reforma, que se o Bolsonaro for reeleito, ele vai vir como um rolo compressor, então por isso que a gente fala que o trabalhador precisa entender por que o sindicato está sempre levando informação. Então, assim, eu acho importantíssimo, principalmente no Estado também, o Haddad, o Haddad governador aqui, muda muita coisa para a gente, vai continuar as obras aí que estão paradas e gerar emprego e não gerar um subemprego precário, como a gente vê aí. Você vê países envolvidos, você pega lá onde vai ser a Copa do Mundo agora, pode pesquisar aí que os caras traz as pessoas de outros países ali em situação degradante de trabalho. Então, assim, o que a gente pesquisa, o 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 aí tá falando em deflação onde tem deflação três meses seguidos a gente não come gasolina se vai no mercado tá tudo muito caro então assim as pessoas precisam entender de que quando o trabalhador ele tem um bom salário porque direito é questão de renda também tem um 13º um fundo de garantia uma férias tudo isso é conquista e quando o cara recebe no final do ano que que ele faz ele vai para o centro de Guarulhos vai precisando da cidade gastar comprar um tênis para o filho uma roupa nova meu pai fazia isso comigo então é muito importante a gente tem um governo que valoriza o salário mínimo que valoriza as categorias que tem um piso salarial que o trabalhador precisa entender quando ele entra em uma empresa que tem um piso salarial que ele é conquista do sindicato o reajuste do final do ano da data base não é o governo que dá é o sindicato que briga junto com as suas federações então o trabalhador precisa entender então é muito importante a gente ter um governo que respeita os sindicatos que respeita as federações porque é isso daí que faz o país crescer também é o trabalho a mão de obra o Josinaldo cabeça e o Ricardo são pessoas de luta de trabalho né não tem medo do enfrentamento para manter sua opinião mas eu tenho preocupação com relação ao dia após eleições eu tenho medo de confronto você tem medo só terá confronto se o bolsonaro estimular se o bolsonaro perder e aceitar a democracia e a vontade do povo você acredita nisso acredito se ele perder e não estimular a violência não terá violência se ele falar pessoal vamos aceitar a decisão democrática do povo brasileiro e nós vamos dar os parabéns a quem ganha a eleição porque se o lula perder ele vai fazer isso ele vai reconhecer a derrota vai reconhecer a vontade do povo brasileiro e vai ligar para o bolsonaro e vai dar boa sorte para ele vai desejar boa sorte porque lula é democrático né ele fez isso em outras vezes agora um democrata seja ele de qualquer partido que ele prega a democracia é uma questão de princípio é uma questão de de constituição de constituição que tem que passar o poder para o outro respeitando a vontade do povo agora se ele atiçar se ele né estimular aí vai fazer igual o trump nos estados unidos mas não esqueça que o mesmo ele atiçando mesmo ele estimulando violência o lula tomar posse lula vai tomar posse porque as forças armadas vão garantir isso as forças armadas não vão comprar uma briga em prol de bolsonaro sabendo que o povo brasileiro foi quem decidiu as urnas em nenhum momento nunca foi provado que teve erro nas urnas bolsonaro tem que aceitar o resultado os filhos dele foram eleito na urna eletrônica os aliados dele foram eleito na urna eletrônica as pesquisas colocaram ele com esse percentual de voto e ele foi eleito oito vezes na urna eletrônica e tem mais uma coisa o estado americano já falou que tem que ser mantido a democracia no brasil isso conta muito para nós agora se fosse aquele maluco do trump que tivesse lá no poder nos estados unidos que tava pregando também que foi roubado sendo mentira pode ter certeza que ele ia alimentar as ilusões de bolsonaro os erros de bolsonaro mas como o próprio bolsonaro já deu um tiro no pé não reconhecendo a vitória de joel baird lá nos estados unidos foi passou dois meses para reconhecer e ligar o presidente americano dando os parabéns pela vitória dizendo que o o baird tinha roubado as eleições sendo que toda justiça americana as forças armadas americanas comprovaram que ele ganhou no voto é o que vai acontecer no brasil e ele errou também quando ele fez uma reunião com 70 embaixadores direitos dizendo que as urnas eram 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 violáveis ali ele errou como é que as urnas são violáveis que ele ganhou toda na urna eletrônica se ele foi eleito presidente do brasil na urna eletrônica ali foi o tiro no pé porque os embaixadores automaticamente ligaram para os seus presidentes e falaram olha o cara foi eleito na urna eletrônica tá no poder mas tá dizendo que que não vai entregar aí você ser presidente dos metalúrgios chamar todos os presidentes falar mal do próprio sindicato exatamente então assim o que esse cidadão fez ninguém pode fazer mais esse erro não pode ser cometido de novo e o que é que ele tem como proposta para refazer mais retirada de direito dos trabalhadores ele não tá feliz com a reforma da previdência que ele fez a reforma da previdência foi governo bolsonaro colocando os jovens trabalhar até 70 anos eu pergunto onde é que tem emprego para pessoas com 70 anos 60 com 65 você ficou desempregado com 65 anos procura com 55 quem vai te contratar tem saúde pública para tratar de você até 65 68 anos para trabalhar até 70 josinaldo nosso tempo acabou acabou mas eu vou falar mais duas coisinhas vai lá é diga ele quer fazer uma outra reforma retirando o fundo de garantia dos trabalhadores hoje as empresas é obrigado a recolher 8% todos os meses ele quer baixar para 2 trabalhador já vai perder 6% todo mês a multa do fgts que é 40 na demissão ele quer baixar para 20 ele quer aprovar que todo mundo trabalhe sete finais de semana consecutivos só no oitavo de folga ele quer aprovar o local que é a greve do patrão quando o patrão faz a greve fecha os portões e o cara só entra para trabalhar se aceitar retirada de benefício que a greve patronal aí você aí tá assistindo tá dizendo o seguinte onde é que esse cara achou isso pega o seu celular e pergunta no google a seguinte pergunta faz a seguinte pergunta qual é a proposta de reforma trabalhista do governo federal só isso esse estudo ele encomendou pelo gaete que é o grupo de assuntos especiais de trabalho o grupo do governo federal que tá na boca do forno para ser aprovado pergunta também para o google que é o que significa a medida a mp que é medida provisória que edita medida provisória governo federal não somos nós pesquisa o que é medida provisória 1109 tá bom que vocês vão ver qual é as maldades que esse governo quer aprofundar se eleito for no governo lula a classe trabalhadora não perdeu nenhum direito pelo contrário nós avançamos nós conseguimos ainda no governo dilma a isenção de imposto de renda na plr até seis mil reais porque antes da dilma qualquer valor de plr pagava imposto de renda nós conseguimos no governo dela a isenção de até seis mil reais de plr de imposto de renda nós conseguimos também o governo do pt o governo lula ainda o aviso prévio progressivo para quem tem mais de dez anos de empresa e 45 anos de idade a cada ano trabalhado aumenta um dia no aviso prévio então tem camarada aí que está empregada ela que foi demitida ele pega três quatro avisos prévios porque ele tem mais de dez anos de empresa e tem acima de 45 anos é o aviso prévio progressivo no mínimo três dias para cada ano é três dias para cada ano trabalhar desculpa aí obrigado então tudo isso foi negociação foi conquista aumento real no salário mínimo de setenta e três por cento os metalúrgicos teve um aumento real de trinta e cinco por cento em oito anos a inflação mais trinta e cinco por cento de aumento real você que tá nos assistindo aí e que é metalúrgico saibam disso então tudo isso foi conquista nossa categoria saiu de trinta e oito mil no governo lula no governo lula para 58 aumentou vinte mil metalúrgicos em oito anos na nossa base geração de emprego com qualidade com formação né profissional também então tudo é positivo o governo lula para nós como é que eu como sindicalista como metalúrgico vou defender um governo igual esse maluco aí de bolsonaro é lula e acabou é 13 13 13 muito bem aqui agradecer ao Ricardo Oliveira obrigado Ricardo obrigado Samuel é um prazer espero voltar mais vezes aqui e é sempre bom a gente poder falar é lógico todo mundo tem um lado você tem que defender sim mas a gente sempre defender os trabalhadores trabalhador é trabalhador tem muita gente que precisa ficar atento nossa cidade de Guarulhos por exemplo tem perdido muita indústria e isso passa pelo crime político então e foi no governo do Lula que os empresários mais ganharam dinheiro é verdade agradecer Josinaldo Cabeça obrigado agora sim obrigado de coração um abraço aí para toda a sua equipe que tem uma menina ali já olhando para o horário é tá olhando para falar mas ela é 10 obrigado Oliveira um abraço obrigado boa noite a todos